Oi gente, tranquilo, passando aqui para mostrar um chegadinho meu, recém-chegado, enviados pela minha inscrita Denise Pacheco. Que garota, gente! O que ela aprontou? Quanto amor cabe dentro de uma caixa? Eu não sei que talento é esse para guardar as coisas com tanto carinho. Olha isso, vamos acompanhar o que vai saindo daqui? Ah, essa garota, ela é demais! Olha aqui, deixa eu tirar. Nossa, esse copão é maravilhoso para a gente organizar pincéis, né? Tá pesado, tá recheado de coisas aqui. O que que tem aí? Vamos ver, vamos acompanhar. Opa, tá pesado, gente. Ai! Bom, uma emulsão hidratante. Nude caramelo de Eudora. Nossa, mas o que? Outra emulsão. O cabernet de Eudora, da linha Kismi, né? Uau! Ai, que coisa fofa, acho que é um chaveiro, já vou mostrar. Ora, ora, me enviou make também, essa garota. Batom vermelho, isso é uma indireta, porque a pessoa só usa batom de morta. Batom apagado. A cor do batom é vermelho, amor da linha Colortrend. Olha o que sai mais aqui. Florascense, jardim de amor de Jequiti. Gente, que coisa fofa esse frasco. Pensa bem. Eu achei um floral gostoso, com uma coisa frutada e suculenta. O que mais que vai sair daqui? Olha o que essa danada me enviou. O Mitolody Elxis, da Correis. Vejo muito aquele querido JP, aquele menino lindo da Bocona, aquele cheiroso. Ele fala muito dessa fragrância, bem sofisticado. Um saquinho cheio de amostras e com a amostra do Lira de Eudora, que eu também achei muito parecido com o Lista. Achei de amostrinha aqui. Tem até o da Xuxa, aquela fragrância da Xuxa é tão confortável, né? Mais uma make. A pessoa sabe que alguém aqui gosta de delineado preto. Ela me enviou este lápis. Eu uso delineador gel, mas o lápis também eu curto, uso ele esfumado. Vou usar sim. Outra make que é interessante é um lápis sombra. É da Colortrend também, né? Nossa, que lindo. Na cor champanhe. Mega perolado. Vou usar na pálpebra móvel e no arco da sobrancelha. Muito lindo. Olha que fofo essa garota. Até uma bijula me enviou este belo par de brincos. Que garota. Vou esganar ela. Olha quanta coisa. Ah, eu vou abrir o chaveiro. É um chaveiro muito fofo, de pelúcia. Acho que é um coração. Ai, que lindo. Sai, filho, sai. Ai, que lindo, gente. Olha isso, que fofo. Amei, amei. Com certeza eu vou usar. Pensa bem, ele assim penduradinho. Que charme. Ai, garota. Nossa, que chique. Fofo com esse coração de pelúcia e esse laço feito com lenço. Esse copão aqui super útil, hein? Super útil para organizar os pincéis. Vou colocar todos. Kabuki, de pó, de blanche, os pincéis gigantes que eu tenho. Vamos acompanhar o que sai mais aqui. Nossa, sai tanta coisa. Sai tanta coisa. Olha, ela me enviou o diva de Eudora. Esse que é todo cheio de glitter, né? Atrás, ali na embalagem. Muito lindo. Maravilhoso. Não sei se tá focando. Outra fragrância, um contratipo da Rennes, né? que é, com a fragrância aqui, o Pink Sugar. Ela já tinha me enviado em outro momento o HP, o CQ e agora esse aqui. O que que sai daqui? Ai, meu pai amado. Velvet cristal de Eudora, nesta linda volumetria fofa de 30ml. Olha isso. Ai, meu pai amado. Olha que fofo para carregar na bolsa, hein? Ela me enviou também o Aure Platinê. Eu não dei bola para o Aure Platinê através de amostra, né? Sou um pouco ignorante para usar, mas eu posso conferir ele hoje como um perfume bem sem aura, mas sério, para aquele dia que você não quer nada doce. Ótimo. O que vem surgindo aqui é uma mega lavanda gigante de Eudora, que é lavanda e amêndoa. Pensa bem, eu adorei. Eu adorei. Achei mega inusitado. Fica super assabonetado. Uau, maravilhosa. São 300ml. Gente, quanto carinho pode caber dentro de uma caixa? E quão talentosa são as mãos capazes de otimizar os espaços de maneira a caber tudo. Não para de sair coisa daqui. Já está saindo mais um, que esta danada me enviou, que é a fragrância do cabernet. Então, ela me enviou a emoção e também a fragrância. Ora, ora. E também me enviou nude caramelo. Assim também como a sua emoção cremosa. Que maravilha. Está saindo outro Bud Splash. Esse aqui é da linha Dreamed, o Boticário. É o Espelho Secreto. Inclusive, é o meu preferido, meu favorito. Ele tem um acorde de Warn Milk, leite morno em sua base, que deixa ele mais aquecidinho. Adoro este Bud Splash. E vai saindo mais coisa. Não acabou. Opa! Ela me enviou um lacradinho, que é o Faroe Glamour. Está aí uma fragrância super dia-a-dia. Já sequei um. Minha irmã também já secou. E agora, ela me enviou este lacradinho aqui. Todo lacradinho este. Só esganando essa garota. Mais o quê? Está saindo mais coisa. E a emoção do Faroe Glamour. Olha isso. Que coisa fofa. Ai, é bom botar na mala isso aqui para viajar. Essas embalagens fininhas são boas. Uma caixa de sabonete da Rebeca Bravanel, da Jequiti. Ai, que legal. Vou colocar no meu lavabo. Que show esses sabonetinhos, hein? Ai, que lindo. Deixa eu mostrar aqui. Ai, são florzinhas. Ai, que formato fofo. Amei, amei. Muito lindo este detalhe. Mais o quê? E a fragrância da Rebeca Bravanel. Ai, que fofo. Eu vou abrir. Que frasco lindo. Meu Deus. Esse aqui é um Oldenfeit, né, gente? Nossa, que floral gostoso esse da Rebeca Bravanel, hein? É ele que se parece com ele, sabe? Rose Couture? Não sei. Gente, comenta aí. Nossa, que coisa fofa. E vai saindo mais coisa. Ah, a emulsão do Aurem Platinê. Nossa, várias fragrâncias enviadas com a emulsão respectiva de cada um. Essa garota é demais. Bom, gente, então, esses foram meus chegadinhos, recém-chegados, enviados pela minha querida inscrita Denise Pachico. Muito obrigada, minha flor, por receber tanto carinho. É tão bom receber carinho, gente. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.